Aula 1, término do regime militar, terminando o regime militar, eleição direta de Tancredo Neves em 1985, vitória da oposição, mas infelizmente vocês sabem, Tancredo não assumiu porque logo adoeceu, houve a anistia, aberturas intelectuais, o pessoal que ficaram fora do Brasil durante o período do regime militar voltaram, a questão da democratização, espaço para importantes discussões. Houve o Projeto Nacional de Educação, Movimento e Elaboração da Nova Constituição, que em 1988 é sancionada, dia 5 de outubro de 88, ano passado completou 30 anos, neste ano completou 31 anos, que é a chamada de Constituição Cidadã. Só que nos anos 80, ela é chamada também de quem? De década perdida. Perdida por quê? Devido a essa crise econômica na América Latina. Então, foi um período muito conturbado. Uma das coisas, por mesmo que aconteceu, foi essa, o fim do regime militar e a elaboração da nova Constituição, que a partir da década de 90, tudo veio em prol dessa consolidação. Década de 90, novas configurações internacionais, ainda é resquício da década de 80, crise econômica, surge a LDB em 96, que não correspondia aos anseios da década anterior. Só para a LDB ser sancionada, nós tivemos dois projetos, um do Demerval Saviani e o outro do Darcy Ribeiro. Só quem ganhou foi o professor, foi o do Darcy Ribeiro, do senador Darcy Ribeiro. Por isso que a LDB também é chamada de Lei Darcy Ribeiro, ele que era o relator. E a nova LDB, toda vez que se elabora uma nova lei, nem tudo que a gente, que os professores, que a classe escolar queria, foi feita. Porque é uma luta de poderes, uma luta de classe. E, às vezes, alguns não são contemplados. Não existe uma lei perfeita que vai abarcar, que vai, que todo mundo irá gostar. Uns gostaram e outros não gostaram. Mas é a que está valendo, é a que está em voga e é ela que a gente tem que obedecer e estudar. Então, em 94, o presidente foi Fernando Henrique Cardoso. Então, o Estado quer promover o bem-estar social, o Estado mínimo. Quem vai mandar aí é a agenda neoliberal, o pensamento neoliberal. A questão do mercado, da economia, é que manda. Isso porque nós vivemos na sociedade capitalista. Em 2003, já entra o governo Lula. Depois de muitas tentativas, Lula consegue ser presidente do Brasil. Como é mais um governo de esquerda, um trabalhador que ganhou. Havia muitas expectativas de mudança. Só que também ele fez alguns programas de caráter compensatório. E também faltou algumas políticas regulares e algumas ações estruturantes. No governo Lula, o Fundeb surge, porque antes era só o Fundeb, guarda-chuva de programas como o PAH, Programa de Ações Articuladas, os Planos de Metas, Compromissos Todos para a Educação. E o CIMEC, que é o Sistema de Controle e Avaliação do MEC. Então, com a criação do Fundeb, criou-se esse fundo para a educação básica, porque antigamente era outro programa que existia. Porém, surgem algumas rupturas. O ProUni, o acesso ao ensino superior, à universidade. O ReUni, que foi um programa para estruturar as universidades federais e públicas. O próprio Fundeb, que hoje... O Fundeb, em 2007... Em 2009, ele tem a previsão de 20 anos. Então, ele precisa ser reformulado urgentemente. Porque, se ele não for modificado e ampliado, vai ficar difícil. Nos próximos governos, no próximo ano, gerir, principalmente, os municípios mais pobres. E o PDE, Programa de Desenvolvimento Escolar. Só que existe também uma descontinuidade das políticas públicas. É como se fosse um zigue-zague, um pêndulo. Vai, vem, começa, depois para, depois volta novamente. Não é um processo permanente, contínuo. Tem os seus tempos aí de apogeu. Governo Dilma, 2011 e 2016. No governo Dilma, nós temos os principais programas de trabalho, emprego, Pronatec. Nós tivemos o PNE com 7% do PIB. E foi no governo Dilma que começou aí a história da BMCC, da Base Nacional Comum Curricular. Governo Temer, logo em seguida, houve o impeachment da Dilma. Com o governo Temer, ele ficou dois anos. Aí teve a medida provisória, 746, onde 1.197 escolas foram ocupadas contra ela. E o que era essa medida? É a questão da reformulação do ensino médio, que depois virou lei. A lei 13.415, de 2017, onde foi reformulado todo o ensino médio. E também foi no governo Temer que ele fez as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. E vai estar sendo esse processo de implementação agora nas redes. E, por fim, o governo atual, o governo Bolsonaro, de 2019, esse é o primeiro ano. E vamos aguardar aí quais são os programas, as políticas públicas que este governo irá fazer ou continuar. Ele já falou, o seu ministro de Educação já falou, que tem aí o futuro, sim, essa reformulação aí do ensino superior. Tem um programa também Novos Caminhos da Educação Profissional. Tem as escolas cívico-militares, que é um programa também desse governo. Então, vamos aguardar o que é que vai acontecer com a educação no Brasil daqui para frente. Mas que fique claro que, desde a história do Brasil, ela continua assim. Filantropia, protelação, fragmentação, improvisação, que é igual a quê? Infelizmente, tudo isso causa o quê? Uma precarização geral do ensino do país. Então, a situação da educação brasileira é crítica, é caótica. Se nossos gestores não fizerem nada em prol dos estudantes, dos profissionais da educação, não obedeceram o que está na lei, do direito, que a educação é um direito de todos, que o acesso ao ensino, e que só através da educação a gente vai se tornar uma nação desenvolvida, ainda vai ficar complicado a situação, porque ainda tem muitos problemas, ainda tem muitas pessoas que não têm acesso ainda a uma educação, e principalmente a educação básica. Então, aí a gente viu algumas políticas públicas, que são nada mais, nada menos do que ler, que fazem parte da legislação, que existem e que existiram no Brasil, desde o início, desde o descobrimento, 1500 jasuitas, até os dias atuais, até o governo atual. Então, espero que tenham gostado, tem as atividades aí, qualquer coisa eu estarei sempre à disposição. E para aprofundar seus conhecimentos, acesse o site Educapes, está aí o link, e aqui estão nossas referências bibliográficas. Então, até mais, até daqui a pouco.